É isso mesmo, o homem é suspeito de usar notas falsas de dinheiro no comércio de paraíso do Tocantins, aqui na região central do estado. Depois de câmeras de monitoramento de um desses estabelecimentos registrarem o momento em que o suspeito aplicava o golpe para comprar uma caixa de som. Segundo relatos de testemunhas, o suspeito conseguiu comprar uma caixa no valor de R$ 2.100, e além de outros itens, para pagar ele usou 11 notas de R$ 200 sem nenhum valor. Depois disso, ele deixou a loja. Em outro caso, um comerciante, dono de uma farmácia, disse que ele tentou comprar um produto e pagou com uma nota de R$ 20, mas que também se tratava de uma cédula falsa. O caso está sendo investigado pela 62ª Delegacia de Paraíso do Tocantins, que faz buscas para localizar o suspeito. As cédulas foram encaminhadas para a perícia. Com essas informações, Jefferson Paiva, de volta aos estúdios do TVN Notícias. E aí E aí E aí